A menina me falou, assim não faz o meu Boa noite, galera Boa noite, pessoal Mais uma vez nós estamos aqui juntinhas Aqui, né? Na cozinha, né? Com a Maria E hoje aqui, ó Esse bolo é de abóbora E eu deixei a receitinha aí pra vocês, viu? É muito bom Muito bom mesmo Então, gente, ó Eu agradeço a todos vocês Vamos compartilhando aí Pra poder eu conversar com vocês, né? Então tá Gente, muito obrigada pela audiência Viu, galera? Ó, manda aquele beijão Dá com mais Maria pra vocês, tá? E hoje Hoje, né? Nós estamos ligadinho Com Com esse café Que agora eu vou fazer um cafezinho pra nós E hoje eu vou fazer um bife bem acebolado, né? Pra poder nós Comer com uma salada de Milho Milho verde Viu, gente? Ó Vou fazer a salada hoje é de milho verde Assado Vou assar o milho e vou fazer a salada de milho verde Deixa eu colocar aqui Então tá Então tá Deixa eu é... Pegar o pó aqui que eu vou fazer um cafezinho pra nós Eita, nós Eita, nós Eita, nós Compate, comade Nossa senhora Manda aquele beijão pra minhas galera Com meu pessoal Né? Com o pessoal aí Que tão sempre comigo Eu agradeço Andréia Beijo, Andréia Querida Renata Moreira Beijão pra você Andréia Oliveira Boa noite Boa noite, linda Ó, Andréia Ó Nós estamos aqui, ó Ligadinha com o Natural Slim Viu? Natural Slim, gente É tudo de bom E a comade Andréia É a distribuidora Viu? Está aí, ó Então Eu agradeço a audiência Renata Moreira Boa noite Eduardo Portugal Feliz aniversário Senhor Eduardo Parabéns pro senhor Tudo de bom E Sandra Guido Boa noite, Sandrita Então agora a gente Vou fazer aquele cafezinho Que pra nós Deixa eu ver Aqui, ó Acho que esse pó vai dar Né? Senão eu tenho que Pega um pozinho aí Pra mim Marcos Fazendo valor Aqui, ó Coloca aqui pra mim Então agora Aí eu vou Nossa, e hoje Eu vou adoçar o café Com rapadura, ó Hoje a rapadura É no pedaço Viu, gente? Porque a rapadura É muito bom pra saúde Coloca dentro Essa vasilhinha Da minha Então Hoje Tá vendo? Você rala a rapadura Né? Pra eu adoçar Você sabe Abadias Gonçalves Ei, comade Linda, preciosa Que linda Que privilégio Manda um beijo Para o Guito Ei, Hugo Hugo Henriques Michele de Oliveira Ei, Michele Beijão pra você Pra minha mãezinha querida De lembrar da coxa E também de mim Maria Inês Ei, Maria Inês Querida Nossa Senhora Que gente Essas minhas comadias É lindas demais Manda um beijão Para o José José Custódio O José Meu primo Meu compadre Ok, então tá Mas Cada e o sono Não chega Me viro na cama Pra lá E pra cá Um cigarro E outro cigarro Eta nóis Eta nóis Então agora Eu vou fazer o cafezinho Aqui pra nóis Gente, ó Hoje o cafezinho É dançado com rabadura Porque eu tô com sardade De rabadura Eu quero tomar rabadura Hoje É um testemunha Das noites De angústia Eu não consigo dormir Num segundo Eta trem bom, gente As climas roubam O meu sono Notícia e abandono Desse amor primeiro Eta cumpade Bora tomar um cafezinho Pra calentar a goela Su O cafezinho É bom demais, ué Né mesmo Olha que delícia E hoje é com rabadura, hein Porque a rabadura É muito boa Pra nossa saúde, gente Pra combater a anemia Né E te dá muita energia No seu corpo É muito bom mesmo Tua falta De alguém E hoje Com esse bolo de abóbora Nossa senhora O tem tá Que tá até trincando de bom Então deixa eu repassar Meu cafezinho aqui Porque esse cafezinho É bom repassadinho Eta senhor Que maravilha Que maravilha Eu vou ter que chamar O cumpadinho de Marlon Pra vir tomar café Porque olha o cheirinho desse café Tá bom demais, ué Cumpadinho de Marlon Olha que delícia Olha o cheirinho Olha o cheirinho Olha o cheirinho Nossa Senti o cheirinho Cumpadinho de Marlon Nossa senhora Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia É a rapadura Cafézinho suviando Porque senão fica pelando os beiços Né, gente Ok, olha a rapadura Gente, olha que delícia Olha que delícia Nossa senhora Olha que delícia Com rapadura, gente Nossa, é bom demais, ué Olha aqui Deixa eu mostrar pro meu pessoal aqui Olha a rapadurinha Gente, olha Aqui, ó Olha a rapadura aí, ó Eu ralo a rapadura, né, ó Tá vendo que maravilha, ó Nossa, eu não aguento não aí Eu não aguento esse cafezinho não De bom demais Olha pra você ver Tem bom E o bolinho de abóbora? Não, bolinho de abóbora Bolinho de abóbora Feito aí, ó No forninho, ó Acabei de fazer Olha que delícia, ó Vamos lá Passa com ele Vão comer, compadre Marlon Esse negócio de ficar mais grilinho Não tô com nada não, senhor Ué Que isso? Que bobinça é? Tem que comer Comadre Marlon gosta que come Quando vem na casa dela Eita, nóis Né, comadre? Bom demais Sandra Guido Que delícia Bolo de abóbora, comadre Manda pelo Uber Vou mandar pelo Uber Mandar pelo Uber É, vou mandar pelo Uber Olha, comadre Olha que delícia que ficou Esse bolo de abóbora Ficou até Aqui, ó Como que estamos assim, ó Ó Ó que delícia, ó Parece esponja Parece esponja Parece até esponja De tão fofinho Vocês podem fazer, hein Deixei a receitinha aí Pra vocês aí, já Não tem Desculpa Olha que maravilha Comadre Marlon Que delícia Esse café com rapadura Não é mesmo? Não é bom demais? Nossa senhora O trem é bom demais? É comadre Andréia Esse cafézinho com rapadura Tá bom demais Creus e viveram Tô assim, Andréia Beleza Tô delícia o cafézinho Tô uma delícia Com uma cabeça Blusa rosa Ai, comadre Gostou da minha blusa rosa Que linda Tá linda demais Tô Tô linda Ah, que lindo Nossa Ah, que lindo É pra você ver, ó Outubro rosa Então aqui A comadre tá rosa Porque esse outubro é meu No outubro é meu É meu, é meu É meu É, eu vou Beleza a minha mãe É, do birthday Eita, nossa Ó, ó modão Ó modão, ó modão Fala pro Malo Deixar um pouquinho pra mim Malo Deixa um cardinho Pra comadre Andréia Viu aqui, ó O comadre Malo Não quer deixar não Tá comendo tudo Viu comadre Andréia Comer outro, comer outro Comer outro Ó, ó Massinho, massinho Ó que delícia, ó Me deixou Opa Magura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade O arabe já não existe A tal de felicidade Comadre Jervaldo Barbosa Beijão Comadre Lucimar Afonso Beijão Comadre Andréia Esse café com rapadura É a melhor coisa que tem Comadre Cadê a mamãe comadre? Ó, a mamãe tá lá em bosta Gente, mas tá bom demais Não tá? Tá Muito delícia Saúde, saúde Quem ama nunca se esquece Quem tem um amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franco e me esclarece Eita, mãe Acaba não Mudão que é bom Então, gente Ó, Andréia Oliveira Cadê a mamãe comadre? Manda um beijão Para o governador Baladares Ó Beijão da comadre Maria Para vocês E eu mando aqui também Um beijão Para a Sandra Guido A Maria Seu filho E também para a Creuza Viveiros E Maria Almeida Manda aquele beijão Para você Maria Almeida Cláudio Roberto Maria Rosé E também mando um beijão Para o Carlos Cláudio Dias Carlos Wagner Maria Cândida Dias E também para Silvana Dias E também para Maria José Viana E também para Nilda Alves Estevam E também para Selelita Sandra Beatriz Chester Cleveson José Rodrigues Fernandes Maria Peixoto Eita Dias Beijão para vocês Compadre comadre Que Sabe Vamos cair na bagaceira hoje Porque hoje é sábado E nós temos que Ralar o bucho assim Até o dia clarear Não é mesmo? Gostoso E hoje eu vou fazer aqui Bife É cebolado Com uma salada de milho verde O assal milho Então agora Vamos terminar com esse cafezinho Com o pai de mano E nós temos que Colocar para render E nós temos que Não pode dar bobeira Não Hermina Irene Silva Maria de Fátima Silva Maria das Graças Rodrigues E beijo para a Ipatinga Para a Efigênia Camargo Para todas as minhas comadres E também para o senhor Eduardo Que está completando o aniversário hoje Michel Juliano Coqueiro E dona Ângela Coqueiro Beijão para o senhor Beijão para vocês Malo O pai de malo Onde você vai? Vou trabalhar Esse com o pai de malo Vai cair na bagaceira Cair na bagaceira Ok Eu não acredito em você não Com o pai Tchau vocês turma Fiquem de boa Depois você volta Com o pai de malo Depois eu volto Olha lá Me cheiro Oi vovô Te mano Oliveira Fala oi Para vovô Maria Benção avó Oi Michele Ok Vovô Maria Beijão E beijão para o Tyler Tyler Beijão da vovó Com o pai de malo Já arrastou fora Saiu de fininha Caiu na bagaceira Vera Lúcia Mascord Beijão comadre linda Gente Esse bolo de abóbora Ficou uma delícia Eu amei E eu comia Estou comendo até Muito bom mesmo Uma delícia Amei esse bolinho De abóbora Viu gente Ó Super fácil A receitinha Está aí para vocês Luiz Carlos Beijão para você Luiz Carlos Souza Beijão para você Gente Mas esse café Com rapadura Está uma delícia Vô Maria Beijão para a senhora Pensa Então agora Vou dar um jeito De fazer o meu Temperar o meu milho Porque Tem que assar o milho Deixa eu colocar Esse bolo para cá Então eu tenho que cortar o milho Porque eu vou assar o milho Hoje Você entende? Gente Mas que cafézinho gostoso Com rapadura Adoro Beijão Marlo Ó Marlo A Sandra Mandou beijão Para você Eita nois Olha aí Modão Gente Edmilson Manda um beijão Para você Edmilson José Todas as mescumadas Que está em Boston Muito bom Gente Não esquece de compartilhar Gente Que delícia Que está esse cafézinho Viu Esse cafézinho Com rapadura Não tem nada melhor Nossa É bom demais Me dá a sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Então agora Eu vou cortar o milho Já Viu uma rosa Com uma tizinha linda Maravilhosa Preciosa Te amo Ó Hoje eu vou fazer milho assado Salada de milho assado Gente Eu deixei recentinho Para vocês Boa demais Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Então gente Nossa Hoje Aí eu vou cortar esse milho No cima afonso Boa noite Cumpade Lindo Obrigadão pela audiência Gente Manda um beijão Para o Gerardo Valdo Barbosa Meu cumpade Precioso Para o Márcio Solange Também um beijão Para o Márcio Solange A esposa do cumpade Gervaldo E eu mandei um beijão Também para o Marlon Oliveira E para a Maria Custódia Para a Michele Ronaldo E aí Ronaldinho E aí Como é que está esse negócio aí Como é que está essas vaquinhas Você está cuidando das minhas vacas Dá um jeito de cuidar dessas vacas aí Trata bem dela Trata bem dela Então tá Então agora Deixa eu cortar meu milho Deixa eu ver onde é que está a minha faca Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Então gente Nossa Ó Uma maravilha Viu Vamos cortar aqui o milho Pra poder fazer assado Eu faço essa salada Uma maravilha Ser o que sempre quis Na sua fossa Quando você não se sentia feliz Então gente Não é bom demais Viu Milho Verde Não Uma delícia Eu adoro fazer angu de milho verde Mingau de milho verde Nossa senhora É bom demais O trem fica até trincando de mão Basnoite Compade Basnoite Com mais solange Eita Nois Não Brigadinho Compade Jarvaldo Você é dez Abadir Gonçalo Um beijão Pra você Com mais De um beijão Babadir Para o Hugo Henrique Dez filhos E não tratam pai Né Então eu vou colocar no tomoleiro O velho que é um estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado Até que hoje implicaram Você manda o velho embora Se não quiser ir embora O rapaz Coração duro Para o meu pai Para o meu pai Meu pai eu tenho impedir Aqui tem mais cortadinho Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Gente vai esse milho Fica uma maravilha de delicioso O de boi Que eu acabei de curtir Agora eu vou colocar o temperinho Um pouquinho de basilicão Vocês vão colocar uma colher Se não gostarem Não precisa colocar Viu gente Dá um sabor excêntrico Na salada de milho Um pouquinho de orégano Um pouquinho de orégano também Dá receitinho pra vocês Eu tô pedindo calado Regulou o couro e saiu Seu neto de oito anos Então essa é a pimenta do reino Eu amo pimenta do reino Se vocês gostam de pimenta do reino Vocês colocam Se não aí tá receitinha Viu Se não vocês podem fazer Certo pimenta do reino também Neto chorando Então onde? Esse é mel Esse é mel gente Mais ou menos As três colheres de mel Viu que vocês vão colocar Viu que vocês vão colocar As três colheres de mel Manda um beijo Para a Marinês Para o Vanderlei Henrique Sebastião Henrique Grimaldo Ternícia Davi Henrique Maravilha Henrique Mônica Então gente aí Tá vendo? Vocês colocam Três colheres de mel E vinagre também Vocês vão colocar Três colheres Isso é pra fazer assar lá Tem que assar o milho E gente Aí ó Vocês colocam Vai ficar velho E comigo Vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Vandele Henrique Beijão querido José Clemente Luciana Clemente Comade querida Então gente ó É muito fácil Essa receitinha E fica uma delícia Manda um beijo Para a Luciana Clemente José Clemente E André Oliveira Comade essa uva É de verdade Comade essa uva Se é de verdade Comade Olha pra você ver Ó Ó Delícia Olha que delícia Ó Tudo aqui de verdade Comade o milho O Natural Slim Natural Slim gente ó Entra em contato Com a Comade André E Lucimar Afonso Eles são os distribuidores Adoro a uva Comade Então agora Vou colocar O pimentão O pimentão Vou colocar depois Já coloquei O vinagre O óleo agora Pode colocar Três colheres de óleo Depois vou colocar Aí na receitinha Acho que esqueci De colocar o óleo Mas vocês podem Colocar três colherinhas De óleo Viu gente Aí ó Tá Leva pra assar Então agora Já coloquei o óleo Já coloquei o vinagre Coloquei o sal O orégano E o basilicão A pimenta do reino Então agora ó Tá vendo É só levar pra assar No forno Tá E aí agora Eu vou Ficar os outros ingredientes Pra poder Enfeitar A salada Pra fazer a salada Né Uma delícia Viu gente Aí depois Vou colocar agora Essa cebola Gente Pra Poder ela aí É Né Grelhando ela ali Porque ela É pra fazer o bife E aí Eta noz Eta noz Não vai Gosto demais Da minha espanela Viu Adoro Minha espanela Então agora Mas volta Cansada Pra fazer Então agora Vou colocar a cebolinha Pra poder ir fritando Vou colocar pelo menos Um meio copo de ouro Uma mandorinha É o mar De sonhando Mas foi tudo em vão E aí vou picar meus pimentão Minha cebola Pra poder fazer a salada Uma mandorinha Eu já deixei Eu já deixei a receitinha Pra vocês Dessa salada De De Que eu vou fazer com o bife Deixa eu temperar o bife também Deixa eu só picar essa cebola aqui Que aí ela Tando picadinha Fica mais fácil Pra eu poder fazer A doa Manda um beijão Boa noite Boa noite Querido Cumpadre Jarvaldo Ligadinho Que você tá aí Ligadinho Aí amor Beijão Para com mais Solange Viu Tchau, tchau 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 Beijão para o pai de Bartal, beijão para a Eduarda, beijão para você. O ano que vem eu te vejo, comadre. Aí no meu aniversário, se Deus quiser. Quero te dar um abraço bem grande. Não vejo a hora de ver vocês. Então agora, gente... Isso é pra... Isso é pra o mundo. Essas frutas já estão tudo lavadas, viu, gente? Eu só ia brigar. Eu te asseguro, não chores, não viu? Voltarei, viu, pro meu serpão. Eu te asseguro, não chores, não viu? Eu te asseguro, não chores, não viu? Que linda! Beijo para Maria José Viana. Beijo para o senhor Bartal. Beijo para a Enronete. Beijo para... Cláudia Dias. Carlos Wagner. Beijão para vocês. Para a Natália. Para o Guilherme. Para a Manu. Para o Marcos. Beijão da Comadre Maria. Eita, nós, gente. Bom demais, viu? Nossa, esse café... Eu fiz esse café hoje com a rabadura. Não, que delícia. Bom demais. Bom demais. Olha a cor, gente, ó. Toda noite eu dava uma. Toda noite eu dava uma. Toda noite eu dava uma. De marchão para cima dela. Mas quando eu senti pra lá, ela é velha. Toda noite eu dava uma. Olha que delícia, ó. Toda noite eu dava uma. Toda noite, mas chão para cima dela. Mas quando eu senti pra lá, ela é velha. Eu cheguei na minha casa. Minha mulher não estava. Vem já sobe como o pau. Eu me trato raviçado. E achei por todo lado. Pedalos, tudo e orão. O que tinha bem rasgado. O café para a macarra. Já me ensina a metação. Eu senti uma gatinha, galera. Meu vidrão vizinho. Um beijo pra toda essa galera que sempre tá ligadinha comigo. Toda noite eu dava uma. Toda noite eu dava uma. Toda noite eu dava uma. Agora eu já fiquei toda a aventurinha aqui. Né? Toda noite eu dava uma. Toda noite eu dava uma. Gente, essa salada de milho é uma delícia. Muito boa mesmo. Pela janela. Manda um beijo para a Cuma de Conceição Honorária. Gleite Honorária. Beijão. Dá a Cuma de Maria pra você, querida. Conceição Honorária. Que linda! Falei em você agora, querida. E você apareceu, amor. Beijão para a Conceição Honorária. E para a Gleite Honorária. Manda um beijão para vocês. Gente, essa salada é uma maravilha de salada, viu? Toda noite eu dava uma. Toda noite eu dava uma de machão para cima dela. Gente, nossa, essa salada de milho é bom demais, viu? Para você comer com o seu bife acebolado. Toda noite eu dava uma de machão para cima dela. Muito bom mesmo. Eu abro pela janela. Muito bom, mas muito bom mesmo. Eu abro pela janela. 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 Eu abro pela janela.